dele, safado. Aí tem o Paulo Crepaldi, mandou uma pergunta aqui para o senhor. Pergunta para o Bruxo, você é mito que o motor da HD é uma porcaria? Só faz barulho? Hoje você está com uma drag aí. Você saiu da drag e foi para a Harley. Como é que é a sua ideia da Harley? Eu vou responder para o Paulo. Paulo e demais, né? Lógico. Vamos responder claro, Paulo. O motor da HD não é uma merda. O motor da HD não vaza. O motor da HD é um dos melhores motores já construído. Não é porque eu tenho. É um dos melhores motores já construído. Tanto é que a Harley não mexe no motor dela. Lógico, tem as atualizações, as melhorias, mas o esquema do motor é o mesmo. Você tem força em cima, transmissão embaixo e outra passagem de marcha do outro lado. Então, é uma coisa muito bem pensada. Lógico, você tem motores, você tem as motos japonesas, que são motores mais bem elaborados, tem. Só que o motor da Harley, se você fizer as manutenções conforme manda o figurino, do jeitinho que manda o manual de serviços, né, com lubrificação constante, tudo certinho, é moto pro resto da vida, filho. Eu tenho vídeo no canal, alguém, alguma vez, alguém me perguntou se, é, mas o motor, a moto treme, né, a Harley treme, eu falei, eu vou te mostrar que não é, que não é bem assim. Eu acho que é, eu acho que até o título do vídeo é esse, Harley treme, alguma coisa assim. O que que eu fiz? Peguei um copo descartável, cheio d'água, coloquei em cima do escapamento e em cima da, da primária, da caixa de embreagem da moto. E dei partida na moto. Não derramou uma gota, o copo nem caiu. Então é assim, é, Harley, é, vou falar que nem Harley, né, é um estilo de vida. Ô, buchão, mas isso aí, agora vamos falar.